O que é que eu cheguei? Eu acho que ele tá na lambida, vamos perguntar ele aqui Pronto, perguntei ele aqui Deixa eu ver se tá gravando né, isso é importante Tá Ó, uma caixa Gente do céu Eu achei, é, na verdade O Dark, né, achou Uma crat de 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 Esqueci o nome do bicho lá Mas era um skin mítica Aí, né Ele pegou Pá Eu fiquei bem Triste Ixi E brava ao mesmo tempo Mas aí, depois Eu voltei aqui na planície E eu achei uma Caixa De pirarucu vibrante Uma das, a mais rara delas Ela é exótica E ele não respondeu até agora Vai ver se ele tá aqui no server ainda Dark, dark, hippy dark, cute Não, não é possível Sério mesmo que ele saiu, mano? Que pã Tá Bom, eu ia Ficar Ali na lambida, né Pra gente caçar junto Mas Vou ter que ir pra algum lugar aí Caçar alguma coisa Não sei pra onde eu vou ir Inclusive, acabou de ficar de noite A lua lá Acho que eu vou ir ali pro leste Talvez lá tenha alguma capivara Enviado Eu sei que No oeste tem Onça Jacaré Açu Anta Acho que tem Puma também Bem perigoso Como eu disse aí no primeiro vídeo de gameplay Se você tá iniciando o Amazon agora Não vai pro oeste de jeito nenhum Tá? Porque senão você vai ser presa fácil Vou te ensinar aqui como você vê os nomes, ó Tá vendo o mapa, né Abriu Aí, ó Você Vem aqui Show location names E clica Peraí, peraí E clica aqui Aí você vai ver aqui, ó Selva denso Lago Lago arco-íris Oeste Planícies Lagos gêmeos Entendeu? Aí pra você não ir pro oeste de jeito nenhum Principalmente se Se Você não Não tiver com o tier máximo, né Que aí você não pode Bloquear o seu animal Com cadeado, né Deixa eu ver aqui onde eu tô Tô no rio ainda Pensei que já tava no leste Bebe um pouquinho de água aqui, né 54 de água Bora Só bebe Aí, pronto Mano, meu Deus Acabei de encher Já tô com 99 Calor tá até na Amazônia Credo Deixa eu ver aqui quantos minutos Ô bosta Quatro Vou deixar ele mais Aqui, ó Que ali eu não mexo tanto Deixa eu ver aqui o chat Nada Vou ir ali pro leste, né Mas primeiro tem que passar pelo oeste Vou ver se ativou o modo sentido A gente vê já Bom, vou pausar aqui A hora que eu chegar lá Eu mostro, tá Bom, galera Voltei aqui O Dark Voltei aqui O Dark voltou E... Deixa eu ver aqui onde eu tô Entre o leste e o oeste Eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa aqui Nesse meio aqui, ó Onde tá a setinha ali, tá vendo? Vou ver se eu acho alguma coisa Uma capivara Um veado Ou um puma também, né Pode ser Ó, uma cutia Olha a cutia, a cutia, a cutia Pega a cutia Pega a cutia, miséria A onça Ela vai abaixando, né Ela pega 40 na arrancada E vai diminuindo até 34 Se eu não me engano Quer ver, ó Aí, falei? Ela vai... Ela vai até 34 Deixa eu ver aqui se eu... Tô... Entre... O... Oeste... E... Leste... Ô, miséria Tô... Tô entre o leste e oeste É muito ruim jogar sem som Deixa eu ver aqui se eu consigo Acho que não vai fazer tanta coisa não, vai? Ó, já tem carne ali, já não gostoei E tem que ficar esperto porque aqui tem muita pessoa É... 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 Não... Eu tô com 68 de fome, então preciso caçar algo urgente Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui porque... Parece que tá meio vazio aqui Tem que ter uma carcaça ali, né Ih... Não tá vazio não Não, não tá nem um pouquinho vazio, tá? Ih... Tem jacaré-açu O guianta É capaz daquela... Eu tô saindo da água e vim correndo pra cima de mim Três jacaré-açu Ô, bichinho perigoso, viu? Quatro? Eita, pega! É quatro? Aquela carne tá ali desde a hora que eu comecei lá, ó Naquele lugar lá Aí já vem o... Ó, oi que bicho feio, mano Vem assim eu falo... É... Mal Olha lá, aquela nossa lá minha tinha... Tinha uma tacada Aí o cara chamando o corpo Eita, pega um pedacinho dessa cara Roubei Aí... Sucesso É... Que... 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 É... Acabou já? Mas que dinos, ó Ah não É... Opa, hein? Deixa eu ver uns... Dez por cento da minha fone só E aí, finalmente, o vidro já tá com nove minutos. Pra finalizar, bora um pvp? Tchau, bora um pvp? Tchau, bora um pvp? Tchau, bora um pvp? Tchau, bora um pvp? Tchau. Tchau, bora um pvp? Tchau, bora um pvp? Tchau, bora um pvp? Ó, tá indo, hein? Tchau, bora um pvp? 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 Tchau, cumprida de perto e bora um pvp? E rolou! Falou, galera